Varpente plástico sujo, água e um pouco de água sanitária também. Deixa uns minutos de molho e solta toda aquela sujeirinha que fica ali. Aí já vai sair toda aquela sujeira que fica ali. Uns 15 minutos, uma meia horinha de molho já são suficientes. Depois é só tirar, passar debaixo do jato d'água e acabou o chapatizão. Bom, passou uma meia hora, observe que, olha, tá tudo soltando, tá vendo? Agora é só passar debaixo da... Pode fazer assim também. Só passar debaixo da... Mas já soltou bastante, olha. Vamos ver? A gente passa debaixo do tanque, olha. Aquele lado soltou tudo, olha. Esse lado ainda tem. A gente passa no tanque. O lado de cá já soltou. Esse lado ou deixa mais um pouco, olha. Que já vai soltar também, porque ele já tá todo inchado isso daqui, olha. Ou então, olha, só passar uma escovinha de limpeza, tá vendo? Passa uma escovinha, já vai ficar limpinho e já passa na água também. Feito. Tudo limpinho. Tá vendo? Então, eu usei a escovinha desse lado. Mas se eu não quisesse usar uma escovinha, é só deixar um pouquinho mais tempo e depois colocar debaixo da torneira. Perfeito, tá vendo?